Nossa, eu tenho que pegar madeira. Deixa eu ir aqui. Pera aí. Madeira, madeira, madeira. Adoro madeira. Adoro, adoro, adoro. Ah, peguei. Nossa, cara. Eu vou pegar aquele neguinho desprevenido. Vou pegar todas as coisas dele. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vamos, 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 vamos. Nossa, meu Deus, tem alguém atrás de mim. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, fecha, fecha. Não foge não, foge não. Hoje não. Pega, pega, ai, 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 ele vai me pegar. Caramba, como é que abre essa porta aqui? Pega, ai, 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 ai. Você pensa que é quem, pensa que é quem. Abriu, abriu, abriu. Ah, ele não vai me pegar. Tchau, otário. Como assim? Como é que ele abriu essa porta? Ready and fire. E aí, galerinha, voltamos aqui, né? E como vocês podem perceber, essa entrada muito bonita aí, como vocês viram agora. Muito boa, eu acho que a gente vai pra Globo em vez de ficar no YouTube. A gente vai virar ator. Então, hoje a gente vai estar lançando uma nova série no canal, fale o nome, Angelo, fale o nome. Não sei o nome. Não sabe o nome, Angelo? A gente combinou de falar o nome. Ah, qual nome? Você acha que eles deviam dar o nome ou a gente dá o nome? Ah, é melhor eles. Vamos lá, vamos fazer... Opa, não consigo falar. Então, galera, vocês escolhem o nome dessa série, que vai ser basicamente uma série de headstone. Pra quem gosta de headstone, igual... Oi! Aham. E essa série, como vocês viram, esse primeiro episódio muito, muito bom, né? A gente fez uma trap bem fácil mesmo. Que quando a gente coloca a carninha pra assar, ela abre uma porta. Simplesmente é um bug que aconteceu no Minecraft. Ainda não resolveram esse bug. Mas é muito legal mesmo. Vamos começar aqui, então, como é que é, Angelo? Vamos lá. Vamos lá. Aqui com o nosso novo negócio do Minecraft. Vamos aqui. Você tem que pegar um piston, né? Com slime. Pegar uma tocha. Pegar fio de headstone, né? Deixa eu ver. Pegar pedrinha também. E eu acho que é só isso mesmo. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui do ladinho. Primeira coisa que você vai ter que fazer, vai ter que colocar o piston aqui, ó. Na frentinha. Tá vendo, Angelo? Tá vendo? Tô vendo. Você vai colocar na frente dele, você vai colocar duas tochas de headstone. Assim, ó. Duas tochas. Beleza, pessoal? Nessa tocha aqui, ó. Nessa tocha daqui, você vai colocar em cima, vai colocar uma pedra. Nessa pedra, você vai puxar uma linha. Três linhas, na verdade, de headstone. No lado, você vai agora puxar e fazer assim, ó. Desse jeito, galera. Faça assim, ó. Deixa eu pegar agora. Você precisa de um repeater. E, deixa eu ver, deixa eu ver. Opa. Opa. Aqui, aqui, ó. Pronto, pessoal. É basicamente isso. Vou explicar agora por que acontece isso, galera. É, é... Esse bloco aqui, esse pistão, ele vai ficar meio ativável. Como assim ativável? Qualquer coisa que eu botar do lado dele, qualquer coisa, ele vai ativar esse pistão. Por quê? Isso daqui é um bug do Minecraft, ainda não foi resolvido. Então, é... Mais pra frente, eles podem até resolver. Mas, qualquer lugar que você colocar, ó. Ele vai mudando de posição. E isso ajuda demais. Como a gente fez? A gente pegou aqui, deixa eu ver. Cadê? Cadê? Pegamos a nossa fornalha e botamos aqui. Beleza? A fornalha, ela fica assim. Tá vendo que ela ativou? Aqui, ó. Como tem uma... Como tem uma... Uma tocha aqui embaixo. Essa tocha vai estar alimentando essa pedra. Essa pedra, sendo alimentada, dá pra você puxar qualquer linha pra qualquer lugar. Nossa, que genial isso. Entendeu, galera? Aí, quando você bota a carninha aqui dentro, a carninha, ele buga. E aí, ele dá energia pra esse bloco. E aí, você pode fazer várias coisas aqui. Como, por exemplo, é... Vai. Você pode pegar e fazer até isso, ó. Você quebra aqui, ele vai passar e vai fazer. Entendeu, galera? Esse é um tutorial muito fácil mesmo. Dá pra fazer bastante coisas. Dá pra você usar até cama. Até cama. Deixa eu ver a cama. Cama? Cama do lado do pistão vai funcionar também? Sim, sim. Se você dorme, ele ativa. Nossa, se eu durmo? Sério? Aqui, ó, galera. Se você botar a cama aqui, ele ativa. Mas bota de noite aí, Angelo. Tá, é. Sete. Vamos ver se esse é o número de noite. Não, não é. Não é. Vamos ver. Esse aqui, acho que é. É. Boa. Se a gente dormir, ó, galera. Deita. Deita. Por que não tá deitando? Beleza. Nossa, funcionou. Ativou. Deita aí, Angelo, pra galera ver. Ó, vou deitar, vou deitar. Deita. Tá vendo, galera? Funcionou. Esse é muito simples mesmo. Você só precisa fazer esse negócio aqui. É muito fácil. E qualquer coisa que você bota do lado do pistão, ele vai ativar. Tá bom, galera? Então, esse foi o tutorial de hoje, né, Angelinho? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like. Ah, ah, e mais uma coisa. Quem que tá gravando esse vídeo? Quem tá gravando? Sou eu, galera. Então, chegou o meu PC novo. Chegou o meu lindo PC. Gatinho, bonito, delícia, coisa linda de Deus. Chegou. Então, vamos trazer também servers de Minecraft que a gente tá pensando muito em trazer. Então, esperem aí que vai ter no canal. Eu tô fazendo um negócio nada a ver aqui, mas vale a intenção. Então, é isso, galera. Muito obrigado. É nós, que heróis. Antes, peraí. Antes de a gente acabar o vídeo, né, Angelo? Vamos fazer o seguinte. Já que você olhou esse daí, gostou, acha que é da hora, tem um nome pra essa série maluca. Que a gente não sabe como é que vai ser o nome ainda. Então, dê um nome pra ela, né, Angelo? É, dê um nome assim criativo, algo bem legal, que não exista ainda, né? Que não exista. Beleza, galera. Então, é isso, né? Muito obrigado pela compreensão de vocês, por assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Tchau, tchau. Falou, gente. Até mais. Tchau, manjo. Tô bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.